Fala molecada, chegando com mais um experimento aqui pro Geração Gamer E vamos juntos hoje no FIFA 22 Descobrirmos o que acontece caso o árbitro da partida se lesione Será que a EA Sports criou um árbitro reserva? Será que eles colocam o bandeirinha, o auxiliar que tá ali em campo Pra apitar essa partida? Ou de repente ficam sem árbitro e não acontece nada? Ou de repente ainda não tem como lesionar o árbitro, não tem como derrubá-lo em campo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber E aproveita pra se inscrever caso você não seja inscrito Seja muito bem-vindo no canal E pra todo mundo que ama os experimentos e séries aqui do Geração Fortalece a massa, o seu apoio é o like, cara E é fundamental pra gente conseguir destruir as inteligências artificiais da Konami E também da EA Sports durante mais de 200 experimentos já lançados pro canal Sem muita enrolação, bora que bora Me siga no Instagram e hashtag partiu Já deu pra perceber né moleque? Estamos em um jogo amistoso entre Paris Saint-Germain vs Barcelona E aqui o foco não é vencer muito por acaso A gente já deixou no nível iniciante Então o Messi aqui, vocês estão vendo que o árbitro da partida é esse carequinha Volta aqui carequinha Você tem que aparecer na imagem do vídeo Já vou deixar inclusive uma câmera mais próxima E o objetivo é claro É tentar dar um carrinho inicial no árbitro Não que a gente, mano, odeie os árbitros e queira violência Muito pelo contrário Tanto é que odiamos a cena real que aconteceu Lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano Que o árbitro foi agredido com chutes na cabeça Vamos entregar a bola pro Barcelona E tentar alguns lances onde a bola esteja bem próxima do árbitro Ao invés da gente marcar o jogador do Barça Vamos tentar atingir o goleiro, o árbitro do jogo O Messi devolveu a bola pro De Jong aí do Barça Mas os caras perdem todas Tô achando que a gente vai ter que expulsar alguns jogadores nossos Pra não interferir Tá aí o Messi, ó Dei carrinho Dei carrinho, eu acho que não deu certo, hein Bora, bora Atravessa, véi Atravessa A gente tentou uma com o Messi Não sei o motivo Mas o replay não funcionou Agora não tem outra, né Realmente não dá pra lesionar o árbitro Por essa câmera a gente consegue ver o exato momento, ó O carrinho atravessou o juizão O juizão é neutro, mano Mas, pô Poderiam colocar aí pelo menos uma animação, né Derrubando bandeirinha o juiz Alguma coisa do tipo Não ia ser isso Essa coisa Essa draga bizarra do jogador atravessar Olha só Atravessou, mano Atravessou o corpo E o juiz sequer fez um sinal de uma trombada Algo do tipo Coisa que existe aí no PES 2021 E aqui no FIFA 22 Não tem essa possibilidade Mano, essa cena ficou muito grotesca, véi Olha só Olha só que bizarro, véi O árbitro aí tranquilinho Vamos dar um confere no relógio do árbitro Pra ver se ele realmente marca o jogo Cara, 5 e 20 Olha só, mano Que bizarro Que bizarro O relógio dele não tá marcando tempo nenhum Tem um negócio de 5 e 20 invertido Aí tem depois 30 segundos ali Ponto 16, sei lá 38 minutos, né 38 minutos e 46 do primeiro tempo É o que tá marcando ali no invertido do relógio Estamos apenas com 8 Parece que, mano, o árbitro ali Não marca o tempo Ele só tá nos enganando Vamos ver então qual é Se atingiu bandeirinha Se vai aparecer a mesma coisa Ou se realmente, mano Eles são neutros Vamos primeiro dar uma bolada nesse bandeirinha O objetivo é acertar ele E acertar o juiz De repente também com um chute Já que o corpo do nosso jogador É neutro A bola pode ser que não, né Pode ser que toque no árbitro E dê algum problema Ele possa sair lesionado Ou de repente Parar o jogo, né A gente vai ver o que acontece Vamos acertar primeiro o bandeirinha Prepara Hum, chuta muito forte Aí, cobrança Vamos dar um carrinho no bandeirinha Ah, cara Passou Opa, passou direto Passou duas, três vezes Eu acho que vai ser gol ali Coloquei pause no momento exato Vamos achar aqui o jogador que atingiu o bandeirinha É esse doido que tá aqui, ó Com o bandeirinha Vamos ver o relógio do bandeirinha também Pra ver se ele tá marcando o tempo Assim como o árbitro E se o tempo tá certo ou não Não vai dar, né Que esse cara aqui tá na frente Mas vamos lá Vamos Sai, sai Cara, não vai dar Não vai dar pra ver o relógio do bandeirinha Mas aparentemente ele não tá marcando tempo nenhum E o carrinho Vamos lá Vamos ver se a gente acerta A primeira Ui, cara Olha só a primeira pancada no bandeirinha Passou muito perto E o bandeirinha sequer fez algum movimento Como eu disse De tentar sair da frente Ou desviar da pancada do jogador Passa no bandeirinha Aliás, passa muito perto Mas não chega a atingir Ele já se levanta E já prossegue na jogada Como eu falei Aqui no FIFA é tão bugado, véi Que ele atinge realmente a bandeirinha Tem o sinal dela se mexendo Dela até caindo Mas olha Atravessou o joelho dele, véi Arrebentou Ele nunca mais joga futebol na vida Vamos então Tentar atingir esse árbitro E o bandeirinha Com chutes Porque com o carrinho Não deu muito bom Mas vai lá Bernard Caprichou Será que pegou? Bora ver Mais um balão tão alto Que sequer passou perto do bandeirinha Então no caso A gente tem que chutar Mano Bem rente A linha lateral ali Toma a bola dele Vai lá Sérgio Ramos Agora Sérgio Ramos Bateu Opa Ele abaixou Mano Ele se abaixou Então é possível Aparentemente é possível Já que teve Uma animação de desvio Do bandeirinha Coisa que não aconteceu Nos carrinhos Que a gente deu ali anteriormente No chute então A bola realmente Pode tocar no bandeira É o que está nos demonstrando Agora não sei Se a gente vai conseguir atingir Ou se o bandeirinha Vai se abaixar Olha só Que maneiro O Sérgio Ramos Preparou para bater E ele se abaixou No momento exato Olha Mano E acertar em cheia Se liga Vamos ver se a gente consegue parar Aqui é muito rápido O movimento do jogador Mas ó Na hora de bater O bandeirinha abaixou Em cima do momento Numa velocidade Também absurda E saiu depois Assinalando Tranquilamente Ele deu o lateral Ele deu o lateral De boa Só que ele deu o lateral Atravessado Ao invés dele estar apontando Para um lado Ele apontou Para dentro Do campo Ah mano Está muito doido Isso Nesse ângulo Também dá para ver Muito bem O movimento que ele faz Mas ó Saca só Muito rápido Muito rápido Mesmo E depois marca o lateral Como eu disse Invertido Vamos ver se vai atingir Não vai Ele não atinge Olha só A bola passa do lado E o corpo dele Atravessa A gente já percebeu Então 100% De conclusão Que o corpo É invisível Em relação a Tanto o árbitro Quanto o bandeirinha Mas a bola não Porque eles Desviam dela Eles tentam Sair da trajetória Vamos lá Vamos lá Caprichou Agora pegou Agora pegou Vamos ver Mano É impossível O bandeirinha É muito ligeiro Ele consegue se abaixar Muito rápido Saca só Ou pelo menos Dá um toque Para ver se vai atingir O árbitro Capricha O bandeirinha Ah Ele abriu a perna Ele abriu a perna Mano Ele é muito esperto Ele é muito esperto Olha só Eu acho que não pegou Mano Eu acho que não pegou Então nem por cima Nem por baixo É possível atingir O árbitro E nem o bandeirinha Os caras desviam Agora vamos tentar A meia altura Ali em cima Da barriga dele Ou de repente Nos países baixos Esse bandeirinha É tão ligeiro Cara Que até a gente Retomando uma posse de bola Do jogador do Barcelona Ele consegue desviar Olha só A perninha marota Do cara Vamos agora Devagarzinho No quadrado Chute fraquinho Agora pegou Agora se não pegou Mano Eles manipulam Quando você olha No replay Não tem outra alternativa Porque pegou E pegou em cheia Pegou com vontade Vamos aí No Sérgio Ramos Botar uma câmera Bem próxima No momento exato Em que ele vem correndo Preparou Agora Agora Vamos ver No foco No foco Ah Pegou Pegou Olha lá Pegou na cara dele Mano Só que aí Ficou transparente O chute No momento No momento Da pancada Ele já tinha sido Atingido Olha só Olha Ah Não Pegou Pegou É que é bugado Essa parada É que é bugado E eles tiram Um chute Da direção Do árbitro E do bandeirinha Mais uma com o ET Até a linha de fundo Prepara Chute Acertou Agora não tem como Agora não tem como Até deu uma tremida No bandeira Eu não acredito Não atinge Não atinge Vai 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 Ah não Pegou Pegou Ele atravessou No momento Do chute Aí depois A bola atravessou Também O O cameraman Passou pelos dois Mas atingiu Só que Deu aquele sistema De neutralidade De transparência E um detalhe Bem maneiro Que a gente está vendo Aqui nessas gravações De experimentos É o maneiro disso Que você descobre Coisas bem Inusitadas Dá uma ligada Naquele cara ali Da frente Com a bola na mão Ele é o gandula Mano Ele é o gandula Da partida Veja só No momento Que o Messi Está com a bola Ele está agachado Aí o Messi Chuta a bola Ela sai Ele tem que repor Ela logo em campo E olha o que ele faz Sai uma bola Da mão dele Ali do nada Ele fingindo Que está pegando Uma bola no chão Mas não tinha E do nada Ela aparece na mão dele Ele pega E joga ela Para o jogo Para repor a bola em campo Muito maneiro isso Última pancada em você Última pancada Vai, vai, vai Mais uma Sai, sai, sai Tamo junto sempre Até a próxima